Eu, você, nós dois Aqui nesse terraço e à beira-mar O sol já vai caindo e o seu olhar Parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai em cor e se desfaz Escureceu, o sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar a meia-luz E uma grande lua saiu do mar Parece que este bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções tem pra contar E veio aquele beijo Aquele beijo E aí Que todas as canções tem pra contar Que todas as canções tem pra contar E aí Que todas as canções tem pra contar E aí 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 E aí